Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre os alimentos que ajudam a combater as varizes. Eu tenho um vídeo antigo, eu fui ver aqui no canal, tem uns três anos quase que eu falei sobre dieta para varizes e eu acho que o canal evoluiu bastante aqui e eu posso fazer um outro vídeo sobre o assunto até sem ser muito repetitivo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que lembrar que as varizes são causadas por aquele dano na válvula que direciona o fluxo venoso, o fluxo do sangue e não tem nenhum tratamento que a gente faça ou comida que a gente coma ou suplemento que a gente adicione que vá restabelecer a função dessa válvula. Mas a alimentação está muito relacionada com a piora da doença, principalmente se você exagerar e acabar ganhando muito peso, a obesidade é fator de piora das varizes. Então, a gente pode olhar a alimentação em si como uma busca por uma alimentação saudável e alguns alimentos que podem ter um ou outro efeito mais específico para as varizes. Infelizmente, esse é um assunto que é pouco estudado na literatura. Assim, eu tentei levantar um monte de trabalho científico e não encontrei quase nada. Realmente, são trabalhos feitos in vitro, ou seja, não foram trabalhos com pessoas ou foi feito com um animal, mas a gente sabe por inferência. Acredita que isso vai acontecer porque, teoricamente, deveria ser assim. Agora, realmente, alguém comer alguma coisa e fazer um trabalho grande para ver se esse alimento fez uma diferença grande nas varizes, não existe nenhum. Então, siga a Corrente do Bem, pega o link lá em cima, manda esse vídeo para os seus familiares, para aquelas pessoas que você gosta, porque eu vou dar muita informação útil para vocês daqui em diante. Então, falando das varizes, as varizes podem ocorrer por uma questão genética, então é hereditário. As pessoas nascem já com essa propensão a ter ou não ter varizes, na grande maioria dos casos. Existem algumas pessoas que têm alguma outra doença que acaba levando à formação das varizes, que aí seria a síndrome pós-trombótica, então tem uma trombose e essa trombose que causa o dano valvular ou uma fístula arteriovenosa. Agora, o mais frequente é o hereditário. Sendo hereditário, não vai ter alimento que você come que causa varizes ou alimento que você come que trata varizes, não é assim que funciona. É o seu gen que vai direcionar você para ter ou não ter varizes. O alimento, ele pode piorar ou melhorar essa situação, aumentar o risco ou diminuir o risco de desenvolver mais ou menos varizes. É assim que a alimentação vai influenciar na insuficiência venosa. Então, aquelas varizes, aqueles vazinhos que te incomodam esteticamente, que você não vai na praia, não usam shorts por causa disso, já é o início da insuficiência venosa, já é a doença. Pode não ter nenhum impacto grande na sua saúde, mas já é doença. Então, eu sugiro um acompanhamento com cirurgião vascular. Então, algo que está bem estabelecido já é a obesidade como fator de piora das varizes. Então, a gente tem que evitar o ganho de peso, manter um peso saudável para que não haja uma piora, não só dos sintomas que seriam peso, cansaço, dor, inchaço no final do dia, mas também da dilatação das veias. Então, a dieta direcionada para evitar a obesidade. Mas um outro aspecto é a constipação. A constipação tem lá uma teoria antiga de que o aumento da força, da pressão abdominal para ir ao banheiro, também aumentaria a pressão dentro dessas veias. Aumentando a pressão do sangue dentro dessas veias, empurraria a parede venosa e, ao empurrar a parede venosa, acabaria causando essa dilatação e o dano na válvula. Isso é difícil de comprovar. Os trabalhos são bem difíceis de bater o martelo e chegar a uma conclusão. Então, são resultados mistos, mas a constipação não é boa para ninguém por nenhuma razão. Então, a gente pode combater isso quando a gente pensa na alimentação para varizes. Então, o primeiro aspecto alimentar que eu preciso falar e deixar bem claro aqui é a hidratação. Tomar bastante água. É incrível como as pessoas estão desidratadas hoje em dia. E a desidratação aumenta a viscosidade sanguínea. A desidratação também traz vários outros problemas metabólicos. A gente precisa de água para que nosso sistema circulatório funcione bem. Mas não só isso. Lembra que eu acabei de falar da constipação? A gente precisa de água para não ficar constipado. Então, a água é fundamental em todo o processo de tratamento. Não só de varizes, como de vários outros problemas de saúde. Pensando na constipação, é muito importante os alimentos ricos em fibras. Então, quais são os alimentos ricos em fibras? Então, tem várias frutas ricas em fibras. Maçã, pera, vários grãos, linhaça, chia, vegetais, brócolis, couve-flor. Então, todos esses que são ricos em fibras, eles vão ajudar a evitar essa constipação. Só que a gente precisa da fibra junto com bastante líquido, com bastante água. Senão, você pode até piorar a constipação. As frutas cítricas também ajudam bastante. As frutas cítricas são ricas em bioflavonoides. Então, laranja, limão, tangerina, grapefruit, todas essas que são ricas em bioflavonoides, em vitamina C, ajudam. Agora, ah, mas a fruta é capaz de fazer tudo isso? Eu queria falar de um medicamento que é vendido e usado e está em guideline de tratamento médico, que é a esperidina, por exemplo. A esperidina, você lê esse nome e fala, ah, é um produto químico feito por um laboratório malvado. Não, não é. A esperidina, ela é extraída da casca das laranjas. Ele é um composto natural utilizado no tratamento venoso. Agora, por que não usar as frutas in natura? Isso também ajuda. Outros alimentos que podem ajudar são os alimentos ricos em antioxidantes, os alimentos anti-inflamatórios. Os alimentos ricos em antioxidantes, por exemplo, as frutas vermelhas, mirtilo, morango, cereja, todos esses têm bastante antioxidante e vão combater a inflamação. A cúrcuma também, a cúrcuma eu tenho um vídeo inteiro falando da cúrcuma. O cacau, cacau puro, não estou falando chocolate cheio de açúcar ou de leite. O cacau também é muito rico em bioflavonoide. Os peixes gordurosos são outros que podem ajudar bastante. Então por que? Porque eles são ricos em ômega 3. Então quais são eles? Atum, salmão, cavala. Não é esse salmão que a gente come no restaurante japonês que é truta salmonada. Seria o salmão de águas frias. Então muitas vezes a gente acaba tendo que repor ômega 3 de alguma forma. Eu também tenho um vídeo inteiro falando de ômega 3 aqui no canal. Então o que eu já falei, os alimentos ricos em vitamina C, então kiwi, acerola, goiaba, todos esses ajudam. Os ricos em glutationa também, como o abacate, por exemplo. Agora quando a gente tem um baixo nível de potássio no nosso corpo, a gente pode acabar inchando, retendo o líquido. Então os alimentos ricos em potássio podem ajudar. E quais são eles? Por exemplo, a banana, o chuchu, batata, tomate, espinafre. Tudo isso aumenta, nem que muito discretamente, a volemia. A gente acaba retendo o líquido na quantidade que a gente precisa para não ter o inchaço. Agora quais são os alimentos que você tem que evitar para combater as varizes? Então o primeiro deles eu vou falar do sal. Consumir muito sal acaba retendo o líquido, e esse líquido pode, se aumentar demais a volemia, acabar distendendo o sistema venoso, que é um sistema complacente. Evitar os alimentos processados. Os alimentos processados são pobres em fibras, ricos em sal, ricos em açúcar. Tudo isso que faz mal, então abrir menos saquinho e ir mais à feira. O álcool como bebida, ele pode causar desidratação, afinal ele é um diurético, ele vai fazer o rim funcionar um pouquinho mais e ele pode causar inflamação e causa vasodilatação também. Tudo isso é o que a gente não quer no tratamento das varizes, então evitar o álcool é bem importante. Consumir muito açúcar pode aumentar o peso, pode ganhar obesidade e acabar piorando as varizes. Só que o açúcar também por si só já é um alimento inflamatório. Então a gente tem que tirar os açúcares refinados da nossa alimentação. Evitar os alimentos pobres em fibras. Eu vejo muita gente também tirando a casca da maçã, tirando a casca da batata, tirando um monte de casca que tem fibra e comendo o que não tem fibra. Então a gente tem que buscar os alimentos com fibra e evitar os alimentos que têm pouca fibra. Agora com relação à cafeína. O café, a cafeína... Eu tenho um vídeo inteiro falando do café que eu também falo da relação com varizes, mas eu queria falar um aspecto bem pontual aqui. A cafeína, se ingerida em excesso, ela pode ter um efeito diurético, então que acaba colocando mais líquido para fora do que deveria e a gente tem que evitar isso. Agora eu queria deixar bem claro que não existe a cura das varizes pela dieta. Não tem nenhum alimento que isoladamente vai mudar a evolução da doença. O que é importante é a somatória de tudo, junto com hábitos de vida saudáveis, que aí entra tudo que eu vivo falando, exercício físico, hidratação e tudo mais. Então mudança de hábitos fazem parte e dentro desses hábitos tem a escolha melhor dos alimentos, faz parte desse processo para melhorar e ajudar no tratamento das varizes. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilha com seus amigos e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.